A porta se abriu Nos braços te amassei, teu beijo sufoquei Nos teus cabelos enxuguei meu pranto Pra que vamos falar se há tanto para dar E na saudade amor, o amor é tanto Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Pra que falar, pra que chorar, se arrepender Você voltou, pra mim voltou Vamos viver Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Pra que falar, pra que chorar, se arrepender Você voltou, pra mim voltou Vamos viver Crianças do lugar, contigo vão brincar E flores vão cobrir teus passos E os pássaros virão, será sempre verão E os anjos vão descer pelas estrelas pra te ver Milagre de amor, milagre de amor Milagre de amor, o sol nem vai se pôr E as coisas vão vibrar de alegria Pra que explicação, por que pedir perdão Você voltou, amor, e trouxe o dia Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou Pra que falar, pra que chorar, se arrepender Você voltou, pra mim voltou Você voltou, pra mim voltou Vamos viver Esqueça, esqueça, tudo já passou Esqueça, esqueça, nada em mim mudou É que você voltou, pra mim voltou